Oi, tudo bem? Sou o Luciano aqui do canal Em Busca, desejo a você muita paz, alegria, que o amor seja a essência de sua caminhada. Hoje, dando prosseguimento ao projeto Natal com Cristo, nosso tema é Jesus à Luz das Nações. Eu sou o Luciano, sou católico e a Palavra de Deus hoje é... Lucas 2, 32 Luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. É Natal, é tempo de graça e luz, é tempo de alegria, de harmonia e de ritmo. É tempo de alegria e salvação. Nos nasceu um Salvador. É Jesus, Deus conosco. Jesus é a Luz para as nações, a Luz para a humanidade. Jesus está no meio do seu povo, está em nosso coração. Jesus é a Luz que ninguém pode apagar, uma Luz ilimitada, que dissipa o pecado e dá força ao cristão, pois esta Luz produz graça, produz força. É Natal. Jesus é a Luz que guia, no Evangelho, o cego, o surdo, o mudo. Ele é a Luz que trouxe sentido à salvação, sentido para a humanidade. No Natal, o Senhor Jesus espera a nossa manifestação, ou seja, o sim. Como Maria teve coragem, como Maria aceitou dizer sim, Jesus espera a nossa resposta em direção ao amor. Jesus, portanto, no Natal, é um momento de ser de espera. É um momento de busca, é um momento de conversão, é um momento de oração. Portanto, de sua parte, de minha parte, deve ser um momento onde transformamos em instrumento de mudança, instrumento de luz e de conversão. No Natal, Jesus é o presente. Jesus se faz presente e o presente. Então, é preciso dar glória, honras, louvores ao santo dos santos. Como diz o Evangelho, glória a Deus nas alturas e paz aos homens amados. A oração hoje vai de modo especial pelos garis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e Pai da misericórdia, Deus que conhece cada pessoa de forma individual. Deus que completa a humanidade com o seu amor. Em nome do Seu Filho Jesus, que se fez sangue na cruz para a salvação da humanidade, nós queremos colocar sobre a Tua proteção os garis, para que possamos descobrir, enquanto sociedade, a importância de quem limpa a nossa sobra. A coragem desses cidadãos, desses Seus filhos amados, Senhor. Por isso, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Te damos graça, Senhor, por cada vida que trabalha de gari. Pai, pedimos a Tua sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus. Vai derramando a sabedoria sobre cada gari, cada jovem, cada adulto, cada senhor que trabalha nesta profissão, as mulheres. Vai abençoando, vai infundindo a força do Teu Espírito, Senhor. Vai derramando abundantemente a Tua graça sobre cada um gari, Senhor. A força, Senhor, aquela força do Teu amor, aquela força que está à direita do Teu trono. A força do Espírito Santo que batiza, que restaura, que santifica, vai santificando os garis, Senhor. Nessa vida trabalhosa, nessa profissão difícil, Senhor, complexa, Senhor. E, especialmente, neste Natal, nós pedimos a Tua luz, Senhor, para cada gari, para cada pessoa que trabalha recolhendo o lixo, Senhor. Dê força, dê coragem, dê substrato de amor para este grupo de pessoas, por Jesus, com Jesus e em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã e aquela graça em teu coração.